O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá literalmente aberto. Vou entrar. Com o máximo de cuidado, né? Com certeza, sempre. Eita, que susto. Com cuidado, com respeito ao local, né, galera? A gente não sabe quem que tá aqui dentro. A gente não sabe. Eu tô sozinha aqui, ó. Você pode ver, eu tô sozinha. Não tem ninguém comigo. A gente tem que ter o máximo de respeito aos locais. Galera, eu acho esse hotel muito, muito, galera. Muito massa. Não sei por que chegou essa situação. É uma dó. Porque é um hotel lindo, cara. É um hotel magnífico, imenso. E, infelizmente, deixaram chegar nessa situação. Nessa decadência que ele se encontra hoje. Mas é isso aí, galera. Eu vou tentar dar uma passadinha por fora pra ver se tem alguém. É enorme, galera. Enorme mesmo. E aqui, galera. Aqui a história desse hotel é triste, galera. A história desse hotel é triste. A lenda desse hotel é da lenda da noiva, né? Da noiva assassinada. Que ela foi assassinada na sua noite de núpcias. E eu já gravei aqui, já tomei vários sustos. Não gostei. E eu tô voltando, galera. Tô visitando a cidade aí. Eu tô voltando pra fazer mais um vídeo aí pra vocês. Faz tempo que eu sumi do canal, né? Faz tempo que eu tô desaparecida aí do canal. Então, resolvi fazer esse vídeo pra vocês aqui hoje. Ó, galera. O ambiente é lindo. O hotel é lindo. Apesar dele tá em ruínas, né? Apesar dele tá em ruínas. Mas é um hotel lindo. Galera, desculpa o barulho. É que tem um caminhão de propaganda passando aí por... Por toda a cidade. Mas, galera. É um hotel lindo, 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 lindo. Eu vou mostrar pra vocês aqui... É... A vista. A vista do hotel, né? De como que é a vista dele, né? Porque, cara, é um lugar muito lindo. Um lugar perfeito. E é isso, galera. A vista que as pessoas tinham. Da cidade toda, galera. Da cidade toda, inteirinha. Aqui, ó. Aqui atrás de mim, ó. O hotel. Segundo andar lá de festa. Salão de festa. Tô ouvindo vozes dentro do hotel, galera. Galera, eu tô vendo alguém ali. Não sei se é humano. Sumiu. Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu não entro, galera? Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Tudo pelo conteúdo. Galera, deixa o like. Galera, deixa o like. Ajuda o canal a crescer. Eu parei um pouco de gravar. Porque o canal parou de... Parou de crescer. Eu parei de gravar. Porque eu também preciso de ganhar dinheiro, né, galera? Não dá pra viver do YouTube sem ganhar dinheiro, né? Ai, fica complicado, né? Mas, galera, eu vou tentar filmar o máximo aqui pra vocês. Vocês viram aqui, ó. Tem essa escadinha. Essa escadinha. Dá acesso ao lago lá, galera. Esse hotel é muito lindo, galera. Muito lindo mesmo. Lindo e perfeito. Aí eu vou mostrar um pouquinho mais por fora aqui pra vocês. Pra ver se eu crio coragem de entrar na realidade, né? Tô olhando, observando. Ouvindo algumas coisas lá dentro. Não sei se tem alguém. Não sei se não tem. Não sei se é só coisa da minha cabeça. Mas vamos indo, vamos indo. Vamos seguir. Vocês podem ver, galera. A imensidão disso é muito lindo. Muito lindo mesmo. Aqui tinha, galera, uma espécie de uma fonte. Tinha uma espécie de uma fonte. Não tenho certeza. Era mesmo. Aí, galera. Dizem que aqui, galera, que era águas termais, né? Era águas termais. Bom. Agora, galera, eu vou filmar um pouco do hotel pra vocês. Desculpa a imagem aí, porque tá só de lascar aqui. Vou tentar filmar um pouco da imagem do hotel. Tá? E eu volto aí pra finalizar o vídeo. Tô com vocês aqui, né? Olha a imensidão disso, galera. Olha a imensidão. Três andares. A imensidão disso. É lindo. É lindo. É perfeito. É perfeito. É um lado municipal aqui. É lindo, galera. Que lindo. O hotel é lindo. E ali, galera, ali tem uma igreja. Não sei se vocês vão conseguir chegar. Ali é uma igreja, galera. Porém, não tem como chegar lá. Todo fechado. É muito grave lá. Vamos ver quem sabe. Esse meu canhado topar, nós vem. Que aí tem que enfiar mesmo. Tem que enfiar a cara e entrar. Não tem muita novidade nesse hotel, não, galera? Já mostrei ele inteiro pra vocês. É mais pra vocês verem como ele está agora. Já faz mais de um ano e meio. Faz acho que quase dois anos que eu vim. É coisa linda, galera. Que eu vim pra cá, que eu gravei. Mudou bastante coisa, né, galera? Mudou bastante coisa. Olá? Ninguém aqui não, galera. Mas muda muito o ambiente, galera. Muda muito. Muda muito o ambiente. Olha isso, galera. Olha isso, que excepcional. É o hotel, galera. Desenharam. Caraca. Muda também. Pode estar lá pra dentro, galera. Porque quem conhece a história aí de quando eu fiz a primeira gravação, sabe qual que é a história desse hotel. Não é nada legal. Não é nada legal. Licença. Galera, achei que foi... Meu Deus Cheguei a arrepiar inteira De entrar aqui, galera Não foi só o braço, não Foi o corpo todo Senhor Jesus Tua misericórdia É isso, galera Tem outra escada É isso que macabro, galera Galera, não sei se está ouvindo o vídeo Mas eu estou ouvindo risada Galera, eu estou caindo fora daqui Vou nem dar as costas Vou nem dar as costas Galera, eu estou ouvindo risada, mano Que isso Para com isso Nossa Só a spirit box nesse negócio aqui Grita Para com isso Isso aqui é muito sobrenatural, gente Isso aqui não é real Não parece ser real, não Quer dizer, é muito real isso aqui Não é brincadeira esse negócio, não É isso, galera Olha a altura aqui Olha Quase bateu na minha cabeça Olha isso O que será que era isso Olha aqui, galera Eu alcanço a mão aqui Você está doido Você está doido Do canal Vai lá e acessa O último vídeo eu entrei Entrei até lá na frente, galera Vou atravessar uma boa parte disso aqui Olha isso, galera Olha isso, galera Galera, está muito estranho Fica aqui Eu estou ouvindo risada Não sei se vai dar para ouvir um vídeo Põe o fone de ouvido, galera Eu estou ouvindo muitas risadas aqui dentro Olha, de novo Ah, não, galera Estou fora Estou fora, não dá, não Eu vou subir até o terceiro, não Mas sozinha, não dá É necessidade disso, galera Como que eu me defendo No necessidade de um lugar desse aqui Não dá, galera Não dá É muito grande Está dando risada o tempo todo Da minha cara, não Não dá Galera, eu estou ouvindo muitas, muitas vozes lá dentro Muitas vozes E eu não estou brincando Não é para assustar Não é para causar impacto Eu estou ouvindo vozes mesmo Vozes mesmo E... Desculpa Eu não sou de amarelar Quem me conhece aí no canal sabe que eu não sou de amarelar Mas eu estou ouvindo muitas vozes, galera E a gente não sabe quem está lá dentro A gente não sabe o que a pessoa aqui A gente não sabe se é humano Eu acredito que o sobrenatural é menos Menos Que um ser humano Porque tipo, o sobrenatural Sobrenatural A gente ainda Corre e tudo Na hora Mas e o humano? O humano ataca O humano nos machuca Faz maldade com a gente Então é meio perigoso Se a galera que gosta desse tipo de vídeo Não recomendo Não recomendo mesmo Principalmente sozinho Não recomendo Galera, eu estou finalizando esse vídeo aqui Estou até com medo de dar as costas para esse hotel Galera, eu vim no intuito de mostrar como que ele está no dia de hoje Depois de quase três anos que eu não gravo aqui E... Gente, a energia está terrível A energia está terrível Quem me conhece sabe que eu parei de... Eu parei um pouco de gravar essas coisas Porque a minha vida tem uma... Eu não quero comentar sobre isso, galera É... Mas quem me conhece aí sabe que eu parei Que eu parei com isso Né? E galera É só risada É muita risada Eu estava até com medo de dar as costas aqui para esse hotel, galera Eu estava com medo de dar as costas Não dá Não dá, não dá, não dá É muita coisa Muita coisinha, galera Muita coisinha E... Galera, não dá para encarar Não dá para encarar muita coisa Alguma coisa maligna tem ali, cara Não é possível A história já é, né, ruim A história já é terrível A história é terrível Mas tem alguma coisa ali que... Que não aceita a gente ali Não aceita O tempo todo, galera O tempo todo dando risada da minha cara Não dá Não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Mas é só aí, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Foi mais uma exploração aí Na verdade, era para ter sido só uma exploração de como que está hoje, né? É... Um local que foi abandonado Que foi destruído Depedrado, né? Só para mostrar como que está historicamente hoje Mas, infelizmente, é um lugar que está muito pesado ainda Não dá para encarar, não, galera Tamo junto Se inscreva no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Valeu, é nóis e fui Eu estou até ofegante, galera De nervoso E aí Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you, then Find someone new Baby, but